Ai que gostoso, solzinho em Barcelona, fim de tarde, aliás nossa última tarde aqui em Barcelona, amanhã voltamos para Alicante. Então a gente resolveu pegar um solzinho, um banquinho sentado, em frente a Sagrada Família. Pois é, coisa mais linda, igreja mais bonita que eu já vi na minha vida. Vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Vamos lá, vamos passear. Aqui é o lado de fora dela, as obras que não terminam nunca. São 5 da tarde agora, a gente pegou uma fila de uma meia hora para entrar mais ou menos, e continua uma fila enorme lá fora de pessoas para entrar. Vamos Aline. Ali a fila ainda vai entrar. Mas vale a pena. Olha isso. Essa é uma das laterais da igreja. É isso mesmo, lateral, não é a entrada principal. Vamos mostrar lá dentro agora. Passar aqui no rinho. As esculturas fantásticas ali, Cristo crucificado. Agora se preparem para o que vocês vão ver. Por fora já é um espetáculo, por dentro é uma coisa inigualável. E estamos dentro dela. Estamos dentro dela, agora vamos olhar para o alto, hein? E nós temos dentro dela, eu mesmo. Crer um pouco. Ód macaco. Ód macaco. Cada cantinho dela é espetacular Vamos ver a nave principal Aqui o projeto dele que privilegia a entrada de luz, utilização da luz natural para a iluminação da igreja, realmente ela é muito bem iluminada Obrigada Vou mostrar a visão de ermidade de amor Essa aqui é a entrada principal, que na realidade não é a entrada utilizada nas visitas É utilizada durante as missas E aí a partir da entrada principal, vamos dar uma olhada na igreja E nós aqui, estamos adorando, vamos continuar, vem Cada detalhe, cada canto dela é trabalhado Tem uma maquete, nós visitamos o museu agora há pouco Tem a maquete de cada pedacinho desse da igreja Vamos lá, eu vou falando vocês olhando comigo Aqui eu vou ter que falar mais baixo porque não pode falar não Hora, eu vou falar Hora, eu vou falar Hora, eu vou falar Sim, eu vou falar Tinha que estar sentada, se vai entrar na esta zona tem que estar sentada Sim, muito bem Obrigado. 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 Altar. A nave principal. Aqui do lado a outra porta lateral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui dentro é o local das orações. Vou fechar o fundo do lado da linha. Aqui tem que ficar sentado nesse espaço. Não pode falar, porque é o local de rezar. Estou fazendo aqui uma oração ao Santo Portetor dos Arquitetos e Engenheiros. Porque ele é fantástico. O dia é fenomenal. Adorei essa visita. Vamos fechar com o altar. Muito obrigado a todos, Gaudí. Obrigado. 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 Obrigado.